DJ Mandrake 100% Original Ae! Sabe aquele beat desembolado que faz você suar a xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo mulher, escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você gozar sem botar a piroca naquele pique mulher Ae! Fica a vontade tá? 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 Mandela, eu vou te dar um amasso, tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Ela parou na minha frente e começou a chacoalhar Ela parou na minha frente e começou a chacoalhar Olha que potanca linda, que mulher gostosa Olha que potanca linda, que mulher gostosa Não para chacoalhar que eu vou sarrar na xoxota Não para chacoalhar que eu vou sarrar na xoxota Não para chacoalhar que eu vou sarrar na xoxota Preciosinha faz a posição que eu vou tocar no chão Preciosinha faz a posição que eu vou tocar no chão DJ Mandrake, 100% original Tá rolando baile bom, gatinha te dou meu papo Depois do Mandela, eu vou te dar um amasso, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Ela parou na minha frente e começou a chacoalhar Olha que potanca linda, que mulher gostosa Não para chacoalhar que eu vou sarrar na xoxota Não para chacoalhar que eu vou sarrar na xoxota Não para chacoalhar que eu vou sarrar na xoxota Não para chacoalhar que eu vou sarrar na xoxota Não para chacoalhar que eu vou sarrar na xoxota